Temos uma grande missão, valorizar as identidades culturais de Siderópolis. Está aqui o Memorial do Imigrante, onde o nome das diversas famílias que chegaram aqui construíram suas casas, ergueram praticamente do zero suas vidas. Nova Beluno foi um recomeço, uma nova vida, uma nova história. Vamos à luta para que neste governo possamos ter finalmente um museu, um espaço dedicado ao imigrante, pois um povo sem memória é um povo sem história.